Nos dando apoio e ajudando a esse nobre deputado federal, que é Fernando de Bezerra do Filho. Fernandinho, eu costumo chamar Fernandinho, porque eu tenho uma grande liberdade com ele, porque é a quarta vez que estou apoiando as campanhas dele, as candidaturas, e por que não dizer as vitórias. Fernandinho vai ser deputado pela quarta vez, porque é aquele deputado que é de casa, é como se fosse qualquer um de vocês de Petrolândia, a gente considera Fernandinho da mesma forma. Porque ele é uma pessoa humilde, simples, e nos dá atenção aonde estiver, aqui em Recife, em Brasília, onde for preciso conversar com o Fernandinho, falar com ele, não tem burocracia. É fácil e popular. Então, eu quero dizer o seguinte, nós estamos bem próximos ao dia da eleição, que cada um de nós vamos às urnas e escolher nossos representantes. E nós não podemos deixar de escolher o nosso nobre deputado, Fernando de Bezerra do Filho, porque ele é um deputado atuante, não só em Petrolândia, como em todo o Estado de Pernambuco. E, melhor lhe dizer, em Petrolândia ele é do deputado, ou o deputado que mais fez com Petrolândia, aquele deputado que mais aprovou emendas parlamentares, através do governo federal, e essas emendas, elas vieram à Petrolândia, com certeza, com seus benefícios. postos de saúde, por mais poucos dias foi inaugurado um posto aqui no bairro Nova Esperança, um posto moderno, um posto equipado, que com certeza vai servir muito à comunidade de Petrolândia. E outros benefícios, postos artesianos, tratores, é muitas e muitas coisas que Ferrandi Uribeiro conseguiu para o nosso município. Então, não podemos deixar de agradecer a ele e ajudá-lo para que ele continue cada vez mais conseguindo recursos para a nossa cidade. Sabemos que tem outros deputados também que conseguem, através de outros grupos, mais, quanto mais, melhor. Petrolândia é uma cidade que cresce, Petrolândia é uma cidade que a população não é pequena, mas, e então nós precisamos muito de ajuda de governo, de nossos representantes, principalmente na área federal. Então, eu, como eu não tenho muito, não sou muito bom de discurso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, estou muito agradecido pela presença de vocês, com certeza vocês estão juntos agora nessa eleição. Vamos votar em Ferrandi Uribeiro, para que ele seja mais uma vez deputado federal e nos ajude aqui como vem ajudando. Então, Ferrandi, muito obrigado pela sua presença, entendeu? Volte sempre. E com certeza você vai votar como um deputado mais de quatro anos daqui para frente, se Deus quiser. Então, meu muito obrigado, muito obrigado mesmo. Valeu, seu amadeu! O ex-prefeito de Petrolândia apoia paciçamente Fernando Filho, 25-01...